Falta pouco para a estreia da nova temporada de Canta Comigo. A primeira edição do programa apresentado por Gugu Liberato revelou grandes talentos em performances emocionantes. O Canta Comigo abriu muitas portas para mim, lancei minha música inclusive, então assim, foi uma experiência incrível, está sendo muito bom, colheu os frutos disso. Débora Pinheiro levou a melhor na final e foi a vencedora do show de talentos musicais, faturando 300 mil reais. E está tudo pronto para a segunda temporada do formato em que o candidato se apresenta aqui neste palco, de frente para 100 jurados. Eles têm o objetivo de levantar o maior número possível de artistas e especialistas. Para esquentar o lançamento, neste domingo a Record TV recebeu representantes do mercado publicitário em uma ação chamada Canta Comigo Experience. Os convidados puderam vivenciar a experiência como participantes, jurados e plateia. E claro que não poderia faltar a ilustre presença do apresentador Gugu. Eu espero que seja melhor, né? O Canta Comigo é um formato vencedor, está em 14 países do mundo. O ano passado foi um sucesso e a gente espera que este ano o sucesso aumente ainda mais. Ana Paula Minerato, Lucas Salles e eu tivemos a honra de integrar o time de jurados e foi muito divertido. A vencedora do evento foi a publicitária Juliana Vicoli. Ela ganhou a gravação de um álbum e mais 100 cópias do trabalho e sentiu na pele a sensação de participar dessa superprodução. Foi incrível. Eu nunca tinha cantado para tanta gente, nunca tinha cantado profissionalmente, com microfone profissional. Então foi uma experiência incrível. Na próxima semana, o Brasil começa a conhecer os verdadeiros concorrentes que vão cantar e encantar, buscando o prêmio de 300 mil reais. O reality trará novidades entre os jurados, que serão ainda mais exigentes. Tem especialistas, tem produtores, muitos cantores, preparadores vocais, todo mundo que é ligado ao mundo da música. A gente tem algumas novidades. Uma das novidades, por exemplo, no painel, é a Débora que venceu a temporada passada. Ela está no painel agora como jurada. E continua valendo a regra para o cantor que conseguir impressionar os 100 jurados de uma só vez e em qualquer etapa. Ele garante vaga na final do programa. O que é uma grande coisa, porque ele não vai precisar participar do duelo e já está garantido na final. Será que alguém vai conseguir realizar tal façanha já no primeiro episódio? O que é um vídeo?